Olha aqui, gente. O vídeo que eu postei ontem eu tava ali, gente. O vídeo que eu postei ontem eu tava ali, gente. Eu moro na ilha, gente. Ali que eu moro. Aqui fica a ponte. Aqui fica a ponte. Eu moro ali na ilha. Olha o bairro como é bonito, gente. Olha ali, olha. Vou dar um zoom. Olha como ali é bonito, olha, gente. Aqui fica a ponte. Ponte vermelha. Ponte vermelha aqui. Tá vendo ali? Muito bonito aqui, gente. Tudo muito lindo, gente. Eu moro ali. Ali ficou Deloitte. Atrás do bairro Nova York. Eu moro na ilha. Ontem eu gravei um vídeo que eu falei sobre o que é, gente. Eu esqueci mesmo. Qual é o conteúdo. Eu tava ali quando eu gravei o vídeo. Eu tava ali, gente. Sensacional. Olha. E bom, pessoal, eu tô aqui no trabalho. Quer dizer, tô na pausa. Agora são 10 da manhã. Tô na pausa, gente. Olha ali. Olha ali. Tá fazendo a tinta aqui. Tinta branca. Um desse, leva um desse. Aí. Assim, mais ou menos. Mistura. Assim. Olha. Tá vendo? A cor da tinta é branca. Tá branca. Olha. Vou colocar. Aqui é a nossa cantina. Aqui no trabalho. A gente senta aqui pra tomar café. Normalmente eu sento aqui sozinho. Café. Aqui a gente faz café. Olha aqui. Essa cadeira ainda tá boa, gente. Olha. No lixo. Essa cadeira ainda tá boa, gente. E tá no lixo, gente. Tem que levar pra casa. Bom, gente. Aí a pessoa fala BCN Númer. Bom, pessoal. Meu nome é Toni. Tô aqui na Holanda. Olha ali. Sem trabalho. Vou pra casa. Bom, pessoal. Hoje eu vou falar pra vocês sobre... Hoje eu vou falar pra vocês sobre BCN Númer, gente. BCN Númer. Como você tinha o seu BCN Númer com Andrés de Portugal. Você não tá escrito aqui na Holanda. Mas você tem uma... Você mora lá em Portugal. Você mora lá em Portugal. Você tá aqui na Holanda. Você quer fazer o BCN Númer. Eles dão pra você o BCN Númer, mas com o Mojá de Portugal. Com o Mojá de Portugal. Com o Andrés de Portugal. Aí o BCN Númer que eles dão pra você é pra quatro meses. Mas esses quatro meses que eles dão pra você é um tempo pra você se inscrever aqui na Holanda. Agora, na lei, se você não se inscrever nos quatro meses, aí eles falam que você tem que sair do país. Mas, pessoal, não sai. Na lei é assim. Você chega aqui de Portugal ou qualquer país. Bélgica ou qualquer país. Você chega aqui com o passaporte e derrampeu. Não importa qual é o passaporte. Você chega aqui, você fala. Eu preciso do BCN Númer pra trabalhar. Você não tá escrito aqui na Holanda. Eles dão o BCN Númer. E assim, vai no quatro meses. Porque você é no meu documento. Você recebe aquele documento com variedade de quatro meses. E o que significa isso? Nesses quatro meses você tem que se inscrever na Holanda. Você tem que se inscrever na Holanda nesses quatro meses. E o prazo não dá pra você. Se você não se inscrever nesses quatro meses, nesses quatro meses, você tem que sair do país. Mas essa é a lei. Mas outras pessoas não fazem isso. As pessoas não fazem isso, gente. A pessoa já tem o passaporte pro 13. A pessoa é europeu. A pessoa é... Pra ter essa comunidade europeia. A pessoa não vai sair do país. A pessoa fica aqui. Ah! A pessoa fala. Não. Eu recebi um BCN Númer provisório. Não existe BCN Númer provisório. Não existe. Por que que não existe? O BCN Númer, ele não tem validade. É um número eterno. É pra sempre, pra eternidade. Não caduca. Não muda. É o mesmo número que você vai ter sempre. Se você tá aqui na Holanda, aí você recebeu, você conseguiu o BCN Númer, já tá. Acabou. A sua vida já tá feita. Se você recebeu um BCN Númer aqui na Holanda, a sua vida já tá feita. O futuro já tá feito. Já tá feito. Acabou. Ponto final. Por quê? Porque BCN Númer não tem validade. Não tem prazo de validade. É um número eterno. É pra sempre. Pra toda a eternidade. Aí, por exemplo, agora tem o BCN Númer no documento. Onde tem o seu nome, data de nascimento, onde você nasceu, onde você morra. Toda a sua informação tá naquele documento. Aí tem aquele número fiscal. Entendeu? Aí tem aquele número fiscal. Que é o BCN Númer. O SOF Númer. Onde você vai trabalhar e fazer desconto aqui na Holanda. E esse número é pra sempre. Não tem validade. Não tem data. Ainda que o documento tenha validade, aquele número é pra sempre. Aquele número não muda. BCN Númer não muda. Entendeu? É um número eterno. Aquele número não muda. Não é provisório. Não existe nada provisório e documento. Passaporte e caduca. Passaporte e caduca. Mas BCN Númer não. Eu tô aqui mais de 20 anos. Uso o mesmo BCN Númer. Aí deram pra mim. Ah, x mexe. Caduca. Caducou. Uso na mesma. Não muda nada. Entendeu? Então você pode fazer BCN Númer aqui como a Rala Lá de Portugal. Ou de Itália. Só que depois de 4 meses. Eles dão 4 meses pra você se inscrever aqui na Holanda. Se você não se inscrever na lei você tem que sair do país. Mas o que não acontece. As pessoas não fazem. Olha. Olha o barco agora. Olha o barco. Só que as pessoas não fazem isso. Dão 4 meses e a pessoa não se inscreve. Bom, pessoal. Vou pra casa. Deixa o seu like. Se inscreve no canal até eu posso subir. Vou pra casa. Vou pra casa. Vou jantar. É. É isso aí, gente. Bom, pessoal. Eu tô aqui no Porto Seguro. Cidade Histórica. Cidade Histórica. Cidade Histórica. Cidade Histórica. Então. Vida boa, né? Tá gostando? Tá bom. Muito top. Copacabana é bom? Gosta de Copacabana? Top, né? Agora tem que construir, né? Como era ali Tem que construir como era ali Foi arte de Copacabana Mas aqui é bem bonito, olha Esse é tipo duna Duna de Arreia